Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje eu estou aqui pessoal, novamente no Scavind and Survive, porém eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente Vocês pediram para eu fazer um vídeo ensinando o que eu sei sobre o Scavind, as coisas que eu aprendi jogando Então nesse vídeo eu vou ensinar duas coisas que eu aprendi pessoal, para o vídeo não ficar muito extenso né Eu aprendi como consertar o carro, a ordem certa das ferramentas a serem usadas no veículo para poder consertar ele 100% E eu vou ensinar vocês também a construírem uma tenda, beleza? Então eu vou começar com o veículo, que o veículo é um pouquinho mais demorado, o processo O primeiro item que você tem que ter em mão pessoal é o soquete, isso todo mundo tem já porque vocês nascem com ele Vou pegar aqui na minha mochila, está aqui o meu soquete, vou equipar ele, veio para a minha mão, então tá, vamos lá E vocês vêm na frente do veículo pessoal e seguram F, beleza? Aquela barrinha ele vai encher um pouquinho, quando ela parar de encher quer dizer que... Ó, parou de encher Ela quer dizer agora que a gente tem que usar outra ferramenta para continuar consertando o veículo, beleza? Não adianta usar o soquete de novo porque senão o script vai dizer que tu tem que usar outra ferramenta Agora depois do soquete pessoal a gente usa a chave de fenda, beleza? Esse item aqui vocês acham também facilmente no chão, spawnados nas mansões aqui, tem bastante Em todos os lugares, casas, etc, tem spawn desse item aqui É um item muito útil pessoal, então é muito bom ter em mão sempre Porque além dele arrumar o carro, dá para vocês fazerem paredes com ele Agora vamos guardar o meu objeto de novo Agora o terceiro passo é o martelo pessoal, beleza? Aqui peguei aqui o martelo Façam a mesma coisa, segurem F aqui na frente do veículo A barrinha vai encher um pouquinho só, mais Quando ela encher 100% a barrinha é para que a gente arrumou o carro 100% Beleza pessoal? Vamos lá, já foi Agora o último passo pessoal é o soquete novamente, beleza? Então vocês começam com o soquete e acabam com o soquete É um processo bem engraçado até Vamos arrumar aqui De boa Bem pouquinho falta Pronto pessoal, arrumamos já nosso carro Esse carro aqui eu não estou usando ele, estou usando um outro Mas esse carro aqui está meio ruimzinho, só 0,1 litros Ó, e o motor, deixa eu ligar ele aqui O dano está amarelo, é porque está arrumado 100% pessoal Tá aí então O tutorial de como Arrumar os veículos Agora vamos para a tenda pessoal Pensando para vocês agora montar a tenda Lembrando que para montar a tenda você tem que ter um martelo né Então vamos pegar aquela, montar ela em um lugarzinho aqui, legal A tenda pessoal só vai ter 8 itens que são largados em volta dela Porque como vocês sabem, se você larga um item no chão Depois da restart ele vai sumir Mas se vocês largaram 8 itens Ou esse item que vocês querem salvar Em cima né, da tenda Ela vai salvar Mas lembrando né pessoal, ela vai salvar só 8 itens Só 8 Se tiver 9 Talvez dê um bug e tudo suma Então usem só 8 em volta, beleza? Vamos ver agora aqui então Aqui o martelo Equipo ele Vou em cima da tenda E segura o F Agora ele está construindo a tenda Vamos lá, vamos lá Construir essa tendinha Vai que apareceu alguém aqui e me dê tiro Tantã Tá aí então pessoal, a tenda Vou botar até um item aqui dentro Para vocês entenderem Vamos pegar o item do meu Porque meus itens Eu não vou largar ali Ó, máscara de hockey É para o rosto, vou usar aqui para vocês verem Eu estava usando ela antes Mas não ficou muito legal Porque bugou ali ó Com chapéu Então eu vou tirar ela Mas é muito estilheiro usar ela Sozinha ou com outro boneco Que não bug Só buga nessa skin Vamos pegar essa roupa aqui ó Vamos botar aqui A gente larga aqui dentro Ó pessoal Daí agora já está salvo Vai ficar salvo ali Tudo certo que o item vai ficar salvo ali Então eu vou deixar também a máscara de hockey ali Para o primeiro sortudo que Que vê o vídeo aqui E quiser tentar pegar ela Pegar Porque é um item bem legalzinho né Só para enfeite Mas é um item legal Então é isso aí pessoal Espero então que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram então Não se esqueçam de dar aquele joinha Que ajuda muito pessoal Também aquele favorito legal E se não for inscrito no canal Por favor se inscrevam no canal também Porque tudo isso pessoal Ajuda o canal a crescer cada vez mais E ajuda a trazer mais patriarcas né Para o canal aí E me motiva cada vez mais A trazer vídeos legais E diferentes para vocês Então é isso aí pessoal Valeu O IP do seu livro vai ficar na descrição do vídeo Como sempre fica Então Vou lá Fui Abraço Tchau 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 Tchau